A sessão solene de abertura do ano letivo do Instituto Politécnico de Tomar decorreu esta quarta-feira sobre um coro de protestos protagonizado por alguns alunos do curso de fotografia. Presentes nesta cerimónia estiveram vários presidentes de Câmara das Autarquias do Médio Tejo e o presidente desta instituição, Eugênio Pina de Almeida, entre muitos outros convidados. Um insólito aconteceu quando uma das alunas presentes interrompeu o discurso do presidente do Conselho Nacional de Educação, apresentando as suas queixas sobre as falhas no funcionamento deste curso. Nos últimos anos, a licenciatura de fotografia vem expressando o seu desagrado pela falta de condições existentes nesta instituição, sendo sendo responsável, não tendo por esse motivo existido aulas durante o frio período. Fala depois da sessão ou fala antes da sessão? Não é agora aqui, desculpe. Está aqui um convidado, um orador, para vir proferir uma oração de sapiência. O senhor devia desistir. Quando quiser falar, fala no fim da sessão e pede para falar. Então é agora este termo de respeito para o orador que está aqui para falar connosco. Desculpe, por mim pode. Eu posso sempre ter que sair a desfalecer. Mais tarde foi dada à aluna o direito de fazer uso da palavra, enquanto que no exterior do auditório Pacheco de Amorim, mais de duas dezenas de estudantes se manifestavam em apoio à colega de curso. Falámos com o Rui Serrano, o vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar, a propósito desta cerimónia. É uma cerimónia importante. Eu acho que todos os municípios devem estar presentes. Faz todo o sentido que exista uma parceria entre o Instituto Politécnico de Tomar, que representa a região, mas que representa também, de certa forma, uma atitude e uma forma de pensar. E isto é muito importante do ponto de vista da transmissão do conhecimento, em que todos os municípios têm a obrigatoriedade de dar o seu contributo. E Tomar, o município de Tomar, todos os dias tenta contribuir para que algo aconteça ao nível da parceria, ao nível da proximidade, ao nível do envolvimento entre município e instituição.